Quando a gente começa a investir, é normal tomar escolhas mais cautelosas. Tá tudo bem, você ainda tá aprendendo as regras do jogo e não quer arriscar tomar nenhuma decisão equivocada, não é mesmo? Eu vou te contar que, pensando dessa forma, o CDB pode ser um grande aliado. Também conhecido como Certificado de Depósito Bancário, ele é um dos mais tradicionais títulos de renda fixa. O seu saldo aumenta com o CDB da seguinte maneira. Você empresta seu dinheiro pro banco ter mais liquidez em operações e quando passar o tempo que vocês acordaram, o banco devolve o seu dinheiro com juros, aumentando o seu saldo. É como se você fizesse um empréstimo pro banco. Simples e seguro. Escolhendo o CDB como investimento, o próximo passo é escolher se ele será pré-fixado, pós-fixado ou híbrido. Calma, não se assuste. A diferença entre eles é fácil de entender. No CDB pré-fixado, você sabe a remuneração exata que será recebida. Como o nome deixa claro, a rentabilidade é fixa e pré-determinada. Você investe hoje e sabe quanto vai ganhar lá na frente. Agora, se for pós-fixado, o CDB depende da variação de um indicador de mercado, como da inflação, até o seu vencimento. É um pouco mais volátil, já que se o valor do índice subir ou descer, os seus resultados sobem ou descem junto. E o híbrido é uma mistura das duas opções anteriores. Uma parte é pré-fixada e a outra pós-fixada. Estudo o que faz sentido pra sua carteira. Pensa quanto tempo você pode deixar o dinheiro investido pra saber se é melhor optar por um CDB com liquidez diária ou de um ano. Pense se é um investimento que casa com o seu tipo de pessoa que investe. E enquanto você se decide, eu vou te contar mais alguns detalhes legais dos CDBs. São segurados pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. E sabe por que isso é bom? Significa que em aplicações de até R$ 250 mil por CPF e por banco, existe a garantia de que mesmo se o banco que você emprestou o dinheiro quebrar, você ganha a sua quantia de volta. Por outro lado, tem incidência de imposto de renda de acordo com a tabela regressiva no resgate ou no vencimento. Pode ter cobrança de IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, pra quem resgatar antes da aplicação completar um mês. Analise cada detalhe do certificado de depósito bancário, alinhe com seus objetivos financeiros e bons investimentos pra você. Até mais!